Olha Quanto Tempo Olha Quanto Tempo A Gente Não Se Vê Vem Meu Amor Vem Me Dizer Por Que Se Você Sabe Que O Dia Todo Aqui Estou Esperando Pra Te Amar E Sofrendo Eu Vou Eu Já Não Posso Mais Viver Assim Tudo É Sem Sentido Tudo É Tão Ruim Vem Meu Amor E Deixa Te Falar Dessa Louca Paixão Eu Já Não Posso Mais Viver Em Paz Se É Tua Ausência Logo De Atrás Eu Quero Te Pegar E Ficar Tão Louca Abraçar Teu Corpo E Beijar Tua Boca Meu Amor Meu Amor Olha Quanto Tempo A Gente Não Se Vê Vem Meu Amor Vem Me Dizer Por Que Se Você Sabe Que O Dia Todo Aqui Estou Esperando Pra Te Amar E Sofrendo Eu Vou Vem Meu Amor Vem Meu Amor Vem Meu Amor Vem Me Dizer Por Que Se Você Sabe Que O Dia Todo Aqui Estou Esperando Pra Te Amor E Sofrendo Eu Vou Eu Já Não Posso Mais Viver Assim Tudo É Sem Sentido Tudo É Tão Ruim Vem Meu Amor E Deixa Te Falar Dessa Louca Paixão Eu Já Não Posso Mais Viver Em Paz Se É Tua Ausência Logo De Atrás Eu Quero Te Pegar E Ficar Tão Louca Abraçar Teu Corpo E Beijar Tua Boca Meu Amor Meu Amor Ano